Moiada Vá O temporal, ele se formou Caiu a chuva, a terra seca molhou O boirão se acabou Os bois contentes vão cruzando chapadão Eu boiadei o seu perrão te replicando Alegre vai devagando, apreciando a imensidade Lá vai o bom, vai a boiada Num passo lento deixam marcas na estrada Vamos, oi, bom! Oi, pantaneiro! A pressa o passo ao ouvir o perrampeiro O sol descer, tarde chegou É um crepúsculo de ouro aparecer Em um sertão, ouro brilhou Em harmonia, a tarde já morreu Dia se foi, noite chegou O boiadeiro num suspiro de emoção Pega a viola, vai nela perdilhando Enquanto triste e chorando Vai lembrando de um amor Lá vai o bom, vai a boiada Num passo lento deixam marcas na estrada Vamos, oi, bom! Oi, pantaneiro! A pressa o passo ao ouvir o perrampeiro Noite passou Dia nasceu Alvorada no horizonte se rompeu Lá no fundão Já ecoou A sinfonia de mil vozes no rodão Tudo é luz na imensidão O boiadeiro canta uma triste canção Enquanto canta a boiada vai passando Seu berrante replicando E voando no sertão Lá vai o bom, vai a boiada Lá vai o bom, vai a boiada Deixando marcas levantando o bom da estrada Vamos, oi, bom! Oi, pantaneiro! A pressa o passo ao ouvir o perrampeiro Lá vai o bom, vai a boiada Deixando marcas levantando o bom da estrada Vamos, oi, bom! Oi, pantaneiro! A pressa o passo ao ouvir o perrampeiro Lá vai o bom, vai a boiada Lá vai o bom, vai a boiada Obrigado.